Fala, galera! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades pra vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tem movimentação importante e muita coisa vindo por aí, viu? Vamos falar bastante sobre as últimas do Flamengo. Tem Jorge Sampaoli querendo aprimorar a saída de bola, obcecado em aprimorar a saída de bola. Bruno Henrique está de volta e, ó, adversários do Flamengo nas Copas estão passando por problemas importantes. A gente vai trazer tudo isso e muito mais pra vocês a partir de agora. Então, você que tá chegando por aí, não esquece de deixar o seu like. Solta o dedo no like, que o seu like é muito importante pra gente, pra ajudar o nosso canal a alcançar mais e mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e fazer parte aqui do nosso time, que a gente tá sempre atualizando vocês. Vocês sabem, aqui é sem mimimi. A gente vai sempre direto ao ponto. E vamos começar. Vamos começar com algumas informações antes da gente entrar no mercado da bola e explicar pra vocês a situação do Wendel. Um panorama que vem mudando nas últimas horas. A gente vai explicar isso pra vocês. Mas antes, Rafael Claus apita Grêmio e Flamengo. Primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Entre essas duas equipes da semifinal da Copa do Brasil. Então, o árbitro será Rafael Claus. Falando nesse jogo, tem uma notícia importante pros torcedores do Flamengo. Por quê? Porque o Grêmio atravessa um momento complicadíssimo com o Luiz Soares. Luiz Soares quer deixar o Grêmio. Ele tem uma proposta do Inter Miami em mãos. Ele tá com grave, né? Problemas sérios aí no joelho. Ele tem uma artrose no joelho que incomoda demais ele. Então, o calendário do futebol brasileiro pra ele é super complicado. E ele quer sair. Só que o Grêmio não quer que ele saia. E ele tem uma multa de 70 milhões de euros. O Soares topa até pagar e devolver ao Grêmio uma parte do dinheiro que ele recebeu. Isso é uma informação importante. Ele topa devolver uma parte do dinheiro que ele já recebeu do Grêmio pra assinar esse destrato com o Grêmio. Só que o Grêmio tá segurando a onda e não quer que o Soares deixe o Grêmio. O Grêmio só topa uma rescisão se for para o Soares se aposentar. O Renato Gaúz foi questionado sobre o assunto hoje. Confirmou o desejo do Luiz Soares em sair. As janelas de transferências lá na MLS fecha no dia 2 de agosto. E tem muita coisa pra rolar. Pode ser que o Soares nem jogue o segundo jogo da Copa do Brasil se ele de fato sair. Então, uma notícia importante aí pro torcedor do Flamengo. Vamos ver o que acontece nessa novela envolvendo Luiz Soares. E já que o Soares pode ser desfalque, do lado do Flamengo, grande reforço, como a gente já trouxe aqui pra vocês. Bruno Henrique está pronto, está preparado, está recuperado, está à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Pode ser utilizado contra o América Mineiro e estará com certeza nesse duelo diante do Grêmio. Pedro, que teve um desconforto muscular, também treinou novamente mais uma vez e está à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o América Mineiro. E, consequentemente, também para o jogo contra o Grêmio. Mais um adversário em crise. O Olímpia do Paraguai, adversário do Flamengo nas oitavas da Libertadores. Demitiu o Diego Aguirre, o treinador Diego Aguirre. Está sem treinador às vésperas desse duelo. Vem de três jogos sem vitória. Foi eliminado da Copa do Paraguai por uma equipe da Série B do Paraguai. É isso mesmo que vocês ouviram. Série B. Então, vocês já imaginam como está a situação lá do Olímpia. Enfim, está numa crise, crise antes do jogo contra o Flamengo. Eu sei que tem muito torcedor que tem medo disso. Que prefere até encarar um time que não venha de crise do que encarar um adversário em crise. Mas é essa situação aí do Olímpia. Agora vamos falar sobre o mercado da bola. Porque as janelas de transferências fecham em mais ou menos 13 dias. E o Flamengo corre contra o tempo para trazer os reforços pedidos pelo técnico Jorge Sampaoli. O foco principal, como vocês sabem, é o meio campo. O Flamengo tem dois nomes preferidos no meio campo. Que é o De La Cruz e o Claudinho. A situação do De La Cruz está complicadíssima. O River Plate se apega à multa e não quer negociar o De La Cruz. Pelo menos até o final da participação da equipe na Copa Libertadores. Como está chegando ali, já passou da metade da janela de transferências. Já passou da metade. O Flamengo fez o seguinte. O Flamengo resolveu mudar a postura. Sabendo da enorme dificuldade em trazer o De La Cruz neste momento. O Flamengo já se abre a possibilidade de contratar o Engel. Para quem acompanha aqui o nosso canal. A gente sempre deixou claro para vocês. Que o Flamengo não procurava o Engel. Não era por questão de orgulho. Pelo que aconteceu no ano passado. Era muito mais por uma questão de prioridade. O Engel não era prioridade. Mas prioridade era o De La Cruz e o Claudinho. Inclusive o Flamengo estuda todos os movimentos. Para que essa tentativa pelo Engel não atrapalhe a situação do Claudinho. Beleza? Então vamos lá. O Engel está no Brasil. Ele não se reapresentou ao Zenit. Ele não quer voltar à Rússia. Ele não quer voltar a vestir a camisa do Zenit. Ele quer seguir aqui no Brasil. E ele quer jogar no Flamengo. Ele fala isso abertamente para todo mundo. E as pessoas que trabalham com ele. Do staff dele também falam isso. Os amigos pessoais dele também falam isso. Ele desde algumas semanas vem dando aquela famosa cavada. Então diante dessa situação envolvendo o De La Cruz. O Flamengo começou a avaliar essa possibilidade de investir no Engel. Conversou com o staff do Engel. E o Flamengo está aberto a contratar o Engel. Qual é a grande questão? A grande questão agora é com o empresário do Engel. O empresário do Engel vai à Rússia. Tem viagem marcada para agora. Viaje à Rússia para conversar com o Zenit. E tentar destravar a saída do Engel. Por que destravar? Aí eu vou explicar. O Engel disse que não queria ficar. Que queria sair. O Zenit esperava ele se representar lá. Ele não se representou. Deixou o Zenit chateado. Mas o Zenit topou negociá-lo. Só que tem uma questão importante aí. Os russos são duros. São difíceis. E o Engel é um jogador avaliado de forma cara. Não é um jogador barato. É um jogador caro. Então o Zenit entende que para negociar o Engel. Precisa receber algo bom em troca. Seja uma boa quantia em dinheiro. Ou uma boa composição. O Palmeiras chegou a conversar com o staff do Engel. Chegou a conversar com o Zenit sobre a possibilidade de contratar o Engel. Mesmo o Engel sempre deixando claro que a prioridade era o Flamengo. O Palmeiras escutou o seguinte. Ou 15 milhões de euros. Mais alguma coisa ali. Mais um jogador. Alguma situação. Ou então uma boa composição com troca de jogadores. No caso de um empréstimo. Ou de uma transferência indefinitiva. O Flamengo neste momento não pensa em envolver jogadores. Numa possível transferência. Numa possível transferência do Engel. Não é essa a ideia do Flamengo neste momento. O Fábio Aleixo. Que é correspondente lá na Rússia. Trouxe um site na Rússia. Disse que o Zenit queria o Pedro em troca do Engel. Isso não vai acontecer. O Flamengo não coloca isso como hipótese. O Pedro também não vai para o futebol russo. É bom deixar claro aqui para vocês. Mas é basicamente essa situação. O Flamengo incumbiu o staff do Engel. O principal empresário do Engel. O Thiago. Em conversar com o Zenit. Destravar essa situação. E conseguir boas condições. Para que o Flamengo contrate o Engel. Conversei com uma pessoa próxima ao Engel. E perguntei. E aí? O que vai acontecer? Quais são as chances? E essa pessoa me disse o seguinte. Vai depender agora neste momento. Da habilidade do Thiago. Para resolver essa questão. Porque como a gente já disse para vocês. Negociar com os russos. Não é simples. Nem fácil. O Flamengo está disposto. A trazer o Engel. Mas vai depender das condições. Que o staff do Engel conseguir. Para o Flamengo. Lembrando que é segundo o Engel. Um grande desejo dele. Jogar no Flamengo. Vestir a camisa do Flamengo. Até rolou um vídeo dele que viralizou. Um amigo dele publicou um vídeo dele. Dançando a música. Hoje tem gol do Gabigol. Enfim. Ele está realmente disposto. A vestir a camisa do Flamengo. Agora rapidinho em relação ao Claudinho. Como eu já tinha falado para vocês. O Flamengo só ia se envolver na situação com o Engel. Se não fosse prejudicar a situação envolvendo o Claudinho. Então para quem está preocupado com isso. O Flamengo sempre teve isso muito claro. Que o Flamengo não se envolveria. Não entraria em uma negociação com o Engel. Se isso atrapalhasse o lance com o Claudinho. Que é prioridade. Até por isso o Flamengo deu aquela segurada na onda. Eu não tenho informação sobre o andamento da negociação com o Claudinho. A informação que eu tenho mais recente. Eu trouxe para vocês há três dias. Era que a situação tinha avançado um pouquinho. De pouquinho a pouquinho. Que o Flamengo via que estava avançando de pouquinho em pouquinho. E é isso. Lembrando que o Zenit está muito envolvido na situação com o Malcom também. E o Aurilau. O Aurilau tem interesse no Malcom. O Zenit quer uma quantia muito alta para vender. E o Aurilau tenta comprar ele por um valor abaixo do que foi pedido pelo Zenit. E essas conversas hoje são o foco principal do Zenit. Uma pessoa lá da Rússia me disse isso. O Zenit está focado nessa situação envolvendo o Malcom. Se ele vai sair ou se ele não vai sair. Ponto. Importante destacar isso para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Faltam 13 dias mais ou menos para a janela de transferências fechar. Existem outros pedidos do técnico Jorge Sampaoli. Ele que quer melhorar a saída de bola do Flamengo. Tem que estar obcecado com isso. Me passaram que ele está treinando muito isso. Está mostrando aos jogadores o movimento que eles precisam fazer. Ele insistiu muito na contratação do Alan. Porque é um jogador que ele entende que vai mudar o patamar da saída de bola do Flamengo. E ele quer mais um zagueiro. Mas a gente não tem como garantir aqui para vocês que essa contratação vai sair. Por quê? Porque o foco dos investimentos do Flamengo são no meio campo. O Flamengo quer resolver as questões do meio campo. E depois avaliar com o que sobrar, o que ele pode trazer na zaga. E por último, na lateral esquerda, que também é um desejo do técnico Jorge Sampaoli. Então é basicamente isso. Foco no meio campo. Depois disso, o Flamengo vai ver se consegue ou não consegue trazer um zagueiro para o técnico Jorge Sampaoli. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Porque os próximos dias serão quentes em relação à janela de transferências do Flamengo. Muita notícia para chegar por aí para vocês. Valeu? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.